Deus deu a sua palavra grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, estamos começando mais um programa Boas Novas no ar e vai ser um programa muito interessante. Eu acredito que existem três coisas que acho fundamental para o resgate humano, para a valorização de uma pessoa, talvez numa sociedade como hoje. Deus, segundo, é esporte, a terceira, é a música. A gente vai falar sobre esse terceiro, sobre música, como pessoas têm usado música para trazer inspiração, valorização e resgatar jovens e adolescentes, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Mas antes eu quero ir para a nossa central de semeadores para falar um pouco sobre você, você é telespectador da Rede Boas Novas e você sabe que o sustento da Rede Boas Novas é feito por doações por você aí de casa. E o que ela retribui, o que ela entrega de volta? Programação 24 horas. Aqui ninguém está para vender nada ou entregar nada. Nós queremos continuar produzindo esse conteúdo que você tanto gosta. Chega na sua casa, te edifica, te instrui, traz entretenimento para você. E a gente quer continuar fazendo isso ainda em todos os lugares do Brasil, digitalizar os nossos sinais, melhorar a nossa tecnologia, produção, programação, é tanta coisa que tem ainda para a gente fazer e sabemos que com sua ajuda faremos tudo isso. E eu quero chamar o Ronaldo na nossa central de semeadores. Ronaldo, é exatamente isso, né? A gente faz produção há 23 anos. A Boas Novas produz e ela se sustenta, sim. Ela entrega ao telespectador de casa produção e programação. Como se trata de uma televisão também religiosa, cristã, ela tem dificuldades até em venda de questão de patrocínio, de inserção comercial, que ela não veicula de fato. Então, quem sustenta é quem assiste. Nada melhor do que ela ser sustentada justamente pelas pessoas que gostam tanto dela. Então, a gente tem várias maneiras de você participar, contribuir e também se manter atualizado conosco na nossa base de comunicação, não é, Ronaldo? É verdade, André. É muito importante esse papel dos semeadores em toda a história da Boas Novas e é muito legal quando eles interagem aqui com a gente. Por exemplo, nós estamos num momento em que, por conta de exigência do Banco Central, os semeadores que oferta através do boleto bancário, a gente precisa ter o CPF dele aqui atualizado, cadastrado para a emissão desses carnês. E aí, o Leandro Lira, por exemplo, do Rio de Janeiro, já fez o contato com a gente através aqui do nosso canal do WhatsApp, atualizando o seu CPF. Deus abençoe, tá, irmão Leandro? Continue firme como semeador. Temos ainda a Maria de Lourdes, que também enviou o e-mail e atualizou o seu CPF. E temos ainda o Marcos Santos, ele é lá de Belém do Pará, também atualizando o seu CPF, o irmão Marcos, ele oferta com 50 reais todos os meses, né, um semeador fiel, assim como o Leandro também, assim como a Maria de Lourdes, são semeadores fiéis. Agora, eu recebi uma ligação, André, eu vou manter o anonimato, né, porque ele pediu, de um semeador preocupado com isso, que ele disse, poxa, mas eu sou obrigado a colocar meu CPF aí? Não, amados, não é obrigado, né? É obrigatório somente para a emissão de boletos, né, esse nosso famoso carnê aqui que a gente envia com seis boletos para você, aí é obrigatório. E acontece o seguinte, inclusive eu estou com alguns carnês aqui, que voltaram, né, são carnês com problema de endereço e tal, outros extraviados, etc. E aí o que acontece? Cada carnêzinho desse, quando volta, foi embora já R$1,70, né, só para o correio. Com mais uns R$2 só para a produção desse carnê e cada boleto o banco cobra em torno de R$3. Então praticamente um carnê desse aqui com seis boletos, André, custa em torno de R$25 para boas novas, né? Então muitas vezes vai embora mais do que um mês de doação de um semeador. Sabe qual é a melhor coisa para você, querido telespectador, e para boas novas também? É você depositar diretamente nas contas bancárias que aparecem no seu vídeo aí, durante o programa, ou você mesmo semear diretamente no nosso site através do PagSeguro, tá bom? Que também, como já diz o nome, é seguro, é prático, muito fácil de fazer, tá certo? Nós estamos procurando ampliar também, tá, André, a nossa rede bancária para facilitar ainda mais ainda a localização, né, os pontos de arrecadação das ofertas também, tá certo? Boas Novas está trabalhando para isso, para que o semeador continue semeando com alegria, com facilidade também. Então não deixe essa história do CPF aí ser um empecilho para você, tá bom? É uma exigência só em relação a boleto bancário, mas você pode ofertar anonimamente para boas novas, não tem problema. Vem semear, vamos continuar fazendo essa TV que está abençoando milhares de lares. É isso aí, assim como vários outros projetos a boas novas, ela é sustentada pela generosidade das pessoas de casa. E também, quem sabe, né, fazer uma contribuição um pouco mais sustentável, como falou o Ronaldo, em todos os sentidos, sustentável para... não precisa imprimir mais material, né, fazer uso disso e também o custo que se tem para se fazer essa questão impressa e tudo. Se você puder fazer por meios eletrônicos, mais fácil, mais rápido, mais tranquilo e mais sustentável. Obrigado, tá, Ronaldo? Um grande abraço, continue falando com todos os semeadores aí, você pode também continuar entrando em contato conosco durante esse programa e depois dele. Na verdade, estamos no Arme 24 horas. Se é por telefone, existe uma central telefônica automatizada para você falar e deixar seus contatos e números, mas também tem o WhatsApp dos semeadores que você, a qualquer momento, pode conversar com uma pessoa que vai te instruir durante todo o processo para você fazer a sua doação. A gente vai para um rápido intervalo e depois eu quero mostrar um pouco sobre um projeto muito bonito para vocês de música. E não é qualquer música não, é música boa, tá? É orquestra. A gente volta já já, não sai daí. De volta com Boas Novas no ar, a gente vai bater um papo agora com a Valéria Seabra, que é presidente do projeto Som Mais Eu e também o Rafael Ribeiro, que é assessor de comunicação do projeto. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui. Me fala um pouquinho do Som Mais Eu. É um projeto social voltado à musicalização? Exatamente. O projeto Som Mais Eu, ele nasceu em 2011, né? Novo. Relativamente novo. Relativamente novo. Ele nasceu lá no Morro da Providência, né? Caso alguém não saiba, o Morro da Providência foi a primeira favela... Do Rio de Janeiro, né? É. No Brasil, então. No Brasil, é verdade, é do jeito que a gente vê, vertical, é verdade? Então, com esse intuito de trazer a musicalização para que os jovens entre seis, crianças entre seis e vinte e nove anos, nós estamos ali promovendo, ou seja, trazendo a educação, os valores, coisas assim, que vem acrescentar aqueles jovens que você sabe, né? São desassistidos, né? Muitas das vezes, desassistidos ali pelo governo. E a música, ela vem acrescentar, modifica, né? Essas coisas que estão ali. Eu falei até no início aqui, Valéria, se tem para mim três coisas que mudam mesmo, valorizam a pessoa, né? E claro que cada um tem a sua religião em tudo, mas eu, como cristão, eu falo que Deus, para mim, é o primeiro. Segundo, o esporte é uma ferramenta gigantesca. Verdade, verdade. Mas talvez até maior do que o esporte. Certo. Porque o esporte vai muito da questão de uma criança se ativa, poder... E se eu estiver falando de crianças desabilitadas, por exemplo, que não tem perna, a gente acabou de sair de uma Paralimpíada, embora a gente pode ver que tem muita volta por si, mas se tem uma coisa que pode alcançar toda uma humanidade e não tem nenhum tipo de contra-indicação, porque às vezes o esporte tem, por alguma situação, é a música. A música muda e muitos pensam, mas como é que a música vai mudar? O hábito e o caráter de uma criança muda. Eu acho que existe coisas dentro da musicalização que trata de disciplina, que trata atenção, que trata foco, tanta coisa. Muda sim, muda sim. Pode parecer clichê, às vezes, para muita gente que está fora do contexto, mas lá no nosso projeto, lá no Som Mais Eu, a gente tem depoimentos de pessoas que realmente saíram de situação de vulnerabilidade social e está lá no projeto. Com a música, com o projeto, ela conseguiu sair dessa vida, da vida que poderia estar no crime. O Som Mais Eu, qual a extensão dela no número também de pessoas assistidas, mas também no número de que tipo de música, a gente está falando, beleza, de música, que tipo de música é essa, que instrumentos são esses, é canto, é... Eu falei, é orquestra mesmo, é big band, como é que é isso? Porque é diferente, a gente fala música, e às vezes, querendo ou não, no Rio de Janeiro, principalmente comunidade, se associa funk e tudo, que eu acho também uma maneira muito bonita de expressão musical. Mas vocês estão trazendo uma musicalidade um pouco diferente, né? É, música erudita. Nós hoje temos... Música erudita. É, hoje nós temos em torno de 500 alunos, né? Gente demais. É, temos várias oficinas. 500 alunos ao mesmo tempo. É. Então já passou por aí milhares, então, né? 500 alunos ao mesmo tempo, é no total, porque a gente não está só no Morro da Providência. Verdade. A gente tem núcleos, tem... Em breve vai ter no Complexo do Alemão, a gente tem em Caxias, a gente tem na Taquara e tem em São Cristóvão. Sensacional. Somando, dá pouco mais de 500 alunos. A gente está falando muito, mas eu quero, então, que o pessoal em casa veja o que é uma orquestra juvenil da Providência tocando Garota de Ipanema, nada mais carioca que isso. Veja só. E aí Amém. Amém. Cabeça, deixa eu começar a pôr ordem aqui. Fazer uma orquestra, principalmente com crianças em locais carentes, não é uma tarefa a festa, acho que por vários motivos. Primeiro, vamos lá, os instrumentos ali colocados, então a gente está falando de violino, de... Contrabaixo, violoncelo, por aí vai. Não são instrumentos tão acessíveis. Não, 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 não. Eu digo assim, não apenas no valor. Onde é que, assim, não são coisas acessíveis, um ponto. Outro ponto, para você passar a musicalidade, além de ensinar um instrumento para uma criança que já é uma coisa difícil, violino é muito difícil, não tem marcação, tem todo um... Na minha cabeça, pelo menos, que veja um pouco. Eu sou baterista, enfim, para mim a melodia é um pouco mais difícil. Mas você tem que criar o gosto da música lírica, a música erudita, numa criança dessa, num contexto que essa música não é escutada. Elas passam a gostar também... Como é que esse processo de um garoto que chega cru ali, ele... Enfim, cria um amor, uma paixão pela música erudita. Olha, eu vou falar, assim, minha própria experiência, né? Minha filha, nós tivemos... Fomos um tempo para o Nordeste e voltamos. Assim, sabe quando você faz sua amizade, assim, em outro local, assim, você está com tudo ali estruturado? Aí ela volta, meio perdida, adolescente. Sem amigos, naquela idade, então? É, inclusive, ela até apareceu ali, uma garotinha do cabelinho curtinho, entendeu? Então, o que que acontece? Ela veio para cá, aí chegou, assim, triste, sem amigos, sem ninguém. Aí eu ouvi falar do projeto, só mais eu, né? Eu falei, filha, você quer ir até lá? Falei, vamos, mamãe. Levei. Ao chegarmos lá, ela se apaixonou pelo violino. Olha só. Ou seja, aí você vê a música... Primeiro contato dela com o violino foi ali, então, provavelmente, no projeto, com a música. Não, com certeza, ela nunca teve contato algum. Aí ela, o que aconteceu? Ao chegarmos lá, ela teve esse contato e veio preencher não só aquela carência que ela estava sentindo, aquele vazio, né? Por falta dos amigos, de toda aquela estrutura que ela tinha perdido, veio preencher, entendeu? E tem, sabe, porque nós temos um calendário permanente de apresentações. Nós temos um calendário permanente de apresentações. Ou seja, o que acontece? Ela tem oportunidades de interagir, sabe, com outras pessoas, de conhecer outros lugares, conhecer compositores, todas essas coisas vão, sabe, enriquecendo, vão enriquecendo a criança, vão dando a ela uma nova percepção de vida, sabe, de tudo. Isso eu falo por mim, pela minha experiência própria. E como mãe, né? Como mãe. E uma coisa que eu acho bonito, assim, é, é, existe um calendário de apresentações, então não é um negócio assim de, não, a gente quer teatro da rua, quer matar aqui, não, não. Não, não. É um trabalho de profissionalização mesmo. Claro, que você trabalha a criança, o estímulo, como ela se vê, mas você quer profissionalizar na música aquela criança, né? Esse é o caminho. Eu acho que muitos dali, não sei se vocês têm muitos exemplos, mas, André, tiveram pessoas que daqui foram para outras escolas, foram vistas e estão tocando hoje, vivendo um pouco de música. Exatamente. Através do calendário, a gente toca em centros culturais. Isso é muito bom. A gente faz uma ação nas escolas municipais, uma ação que se chama Sarau Ciranda do Pouco. As pessoas não têm ideia de que é tocar na frente de um público. Isso mexe com tudo, né? Isso aí traz experiência para as crianças, postura, a gente trabalha também muito a postura. A pessoa, ela não vai ficar sentada na cadeira com o instrumento na mão, deitada na cadeira, não. A gente trabalha a postura, trabalha o desenvolvimento. E disciplina. Disciplina, exatamente. A equipe, se um desafio não todo mundo olha, então tem que estar todo mundo saindo junto. É um conjunto, né? É um conjunto, é uma banda. São valores que essas crianças não vão esquecer nunca. E sobre os instrumentos que você perguntou, foi a primeira pergunta? Isso, que não são acessíveis, não são instrumentos fáceis. Não são acessíveis. Lá, o projeto tem todos os instrumentos e a gente disponibiliza para o aluno estudar no projeto. É claro que se tiver mais instrumentos, a gente, por exemplo, tem muitos violinos e não tem aluno estudando todos esses violinos. A gente empresta. Ok. Presta isso aí em casa. Então, assim, a gente consegue desenvolver o aluno não só dentro do projeto, como em casa musicalmente. É um projeto que ele é, vamos dizer assim, ele é sustentado como projetos como esse, que eu acho que esses projetos são projetos maravilhosos. A gente não está falando, embora, não está falando nenhum tipo de informação religiosa e tudo. A gente trabalha a musicalidade de uma criança que, para mim, já é algo sensacional. Como é que se sustenta projetos assim? Pois é, André, nós, com toda essa crise que todos nós temos visto, temos acompanhado, os nossos patrocinadores estão justamente terminando esse final de ano. Entendeu? Primeira coisa que o pessoal tira é com doação. Isso tem acontecido muito, mas é uma preocupação. Então, pois é, isso também nos preocupa, porque nós tínhamos, né, os nossos principais patrocinadores justamente terminando, justamente esse ano, um já terminou e o outro está terminando. Então, nós vivemos na doação, né? Doação é disso que projeto... A gente vive, nosso projeto vive de doação e vive também de patrocínio via lei Rouanet e via lei ISS. Perfeito. Exato. Eu vou para o intervalo da volta e a gente conversa um pouco mais sobre isso. Eu quero deixar o contato deles na tela para você que está nos assistindo, se você é empresário, tem interesse no ramo da música. Eu acho que isso é uma das coisas mais lindas e que empresa ou pessoa ou personalidade não vai querer vincular o seu nome com um projeto como esse, que leva musicalidade, profissionalização musical para crianças de várias comunidades do Rio de Janeiro. e assim, depois eu vou mostrar, vou ter Garoto de Ipanema, mas tem aqui uns, assim, artistas e compositores de música lírica e erudita que eu não sei nem falar o nome. São pessoas... Traz uma cultura musical para uma criança de entender quem é um compositor, de onde vai, de onde vem, de estudar, de ler partitura, de se apresentar em público, de ter trabalho em equipe. Isso é o que molda uma criança e quem é que não vai querer ter o seu nome vinculado com isso? A gente vai para o rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta mais para mostrar um pouquinho de vídeos e falar sobre o projeto Som Mais Eu. A gente volta já já. A Valéria e o Rafael trabalham no projeto Som Mais Eu, que leva música orquestrada, música lírica ou erudita para comunidades do Rio de Janeiro. É um trabalho lindo. E a orquestra da Juvenil da Providência toca também Júpiter de Gustav Holst. Eu quero que você conheça um pouco mais sobre o trabalho e o resultado que eles estão fazendo na vida desses garotos. Veja só. A Vemãe. 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 A Vemães. 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 A gente recebeu o convite, a gente levou mais de 100 alunos nossos para assistirem o concerto da OSB, Orquesta Sinfônica Brasileira, lá no Teatro Municipal. E eles acharam o máximo. Muita gente sequer tinha ido a um teatro. Verdade. Foi a primeira vez no Teatro Municipal do Rio, que é um lugar maravilhoso. Assisti uma das maiores orquestras do Brasil. Fantástico. E foi um dos melhores momentos que eu vivi no Sou Mais Eu, foi ver, olhar para essas crianças e ver o brilho do olhar delas. Parece simples, mas para quem não tem acesso, só de estar naquele ambiente já é um avanço. Porque quem passa fora do Teatro Municipal, para quem não conhece no Rio, é um negócio fabuloso, lindo. E muitas pessoas se acham inacessíveis de adentrar aquele ambiente, de se sentir bem, a vontade ali. Tu pede um monte de crianças que estão aprendendo música erudita. Bota lá dentro, só a valorização que elas se sentem de pertencimento, de poder entrar naquele local e se sentir à vontade. Meu Deus do céu. Eu quero mostrar só isso ainda. Eu quero mostrar muito das crianças da Orquestra Juvenil da Providência tocando. Aí eu não vou saber falar muito o meu nome, mas é o Debussy de Le Petit Negri. Veja só. Eu quero mostrar muito o meu nome, mas é o Debussy de Le Petit Negri. Eu quero mostrar muito o meu nome, mas é o Debussy de Le Petit Negri. Aquele ali é o Adriel. O Adriel e o Kelvin são irmãos. Um toca cello e o Adriel toca o violino, né? O Projeto São Mais Eu, ele tem essa coisa assim, família, né? Então, ou seja, tem mãe tocando ali naquela orquestra. Que veio pelo filho. O filho começou, levou pra casa e pra ensaiar ela. Meu Deus, se aproximou. Ela começou tocando lá, né? Ela é mãe de duas violinistas, entendeu? E tem o Adriel e o Kelvin, que também... Ali nós somos meio que família, né? Então, a gente tem aquele olho de sempre ver... Sabe como é que é adolescente, jovens, né? Então, a gente tem aquele olho de ficar observando, chamando atenção, conduzindo. E isso nos torna, assim, muito próximos uns dos outros. Ali o cara, depois, não é só maestro, é pai também. Vem aqui, como é que tá o comportamento e tudo? Então, ele rege na música e na vida um pouquinho também. Isso, nós fazemos muito. E isso é bom, porque hoje em dia, a sociedade, você vê que tá tão sem limites, tão assim, as coisas estão tão distorcidas. E nós estamos ali, com esse olho, assim, não só assim, da questão da fé, né? Mas, assim, da questão de cuidar, de abraçar as crianças. De amor, de amor. Isso é muito bom nos dias atuais. A gente tá quase acabando, pra quem quer conhecer um pouco mais, a gente falou, os números apareceram na tela e tudo, mas, rede social, tudo, tem outra maneira também de ver mais vídeos, pra pessoa conhecer um pouco mais sobre o projeto e os resultados. Tem, se a pessoa jogar no Google Projeto Som Mais Eu ou Projeto Social no Rio de Janeiro vai encontrar o nosso projeto. Nosso Facebook, eu peço que todo mundo, quem estiver assistindo, curta a nossa página no Facebook, que é o facebook.com barra projetosomaiseu. A gente te mostrou, acho que na tela, tá aí na tela, o Facebook, Instagram, YouTube. Instagram é arroba projetosomaiseu. Vai lá e dá uma olhada, dá uma retuitada. Curta e mostre. Compartilha. Isso, compartilhe. Mostre o Som Mais Eu pro mundo, que vale a pena. Obrigado, gente, pela presença. Parabéns. Nós é que agradecemos. Obrigada pela oportunidade. Que o mundo tenha mais pessoas que nem vocês, que valorizem, que vejam coisas que vão agregar às crianças no nosso país, tá bom? Valeu. Deus abençoe, sucesso no que vocês foram fazer. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua audiência. Adeus, te abençoe e até o próximo. Muito boa, não é, Betão? Tchau, tchau.